Música Lua que é natural de São José do Rio Preto em São Paulo, 22 anos, 110 jogos com a camisa do Grêmio, 27 gols marcados. Vem, meu bebinho, vem, seu bebinho, vamos, vamos, vamos. Oi, Jornal. Epa, meu bebinho. O, 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 o. O, 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 o. . 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 Nossa, gostei. Caiu. Aborda a bola, aborda ela. Aborda a bola, mentira, pega a parada, aborda ela. Agora a direção da bola. Isso, mais fácil, agora a direção da bola. Boa, boa, boa. Vamos no final, vamos no final, vamos lá, vinte gol. Boa. Isso. Boa, firme fase, firme fase. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL